Exercício 45 do capítulo 32 do Halliday, que eu coloquei no simulado do mudo, um pouco modificado. Considere um sólido com n átomos por unidade de volume, cada átomo com um momento dipolar magnético, mi. Suponha que existem apenas duas orientações possíveis para esse mi, paralelante paralelo ao campo magnético extremamente aplicado. Então, imagina que eu tenho sólido aqui, certo? Eu tenho em azul aqui dipolos para baixo e em vermelho dipolos para cima. Os dipolos, nesse caso aqui, a energia de interação com o campo magnético vai ser o momento de dipolo, produto escalar com o campo magnético. E tem um sinal de menos aqui. Então, se eu fosse fazer o gráfico da energia potencial, ele seria um cosseno de cabeça para baixo em função do ângulo que o dipolo está fazendo com o campo magnético. Então, imagina que o campo magnético é aqui na direção de Z, dipolo fazendo um ângulo θ, certo? A energia ia ser uma coisa assim, certo? Aqui ia estar em zero, aqui em π, aqui em menos π, ok? E a energia potencial é zero em π sobre 2. Isso daqui é a primeira vez que a gente vê isso, é no contexto de dipolo elétrico, lá no começo do curso de Física 3. Tá, então eu tenho um material que está cheio de dipolos magnéticos e se eu colocar um campo magnético externo, esses dipolos vão poder se alinhar. Vai ter uma energia de interação entre esses dipolos do campo magnético externo. De acordo com a mecânica estatística, agora a gente começou a falar aqui de Física 2, certo? A probabilidade de que um átomo se encontre em um estado de energia U é proporcional ao fator de Boltzmann, que é a energia exponencial de menos a energia dividido por kT, onde esse k é a constante de Boltzmann, que é aproximadamente 7 sobre 5, 7 sobre 5 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin, certo? Tá, então a chance de eu encontrar um certo dipolo com uma certa energia, dessa expressão aqui, é dada por esse fator de Boltzmann, é proporcional, onde tem a temperatura, que é a constante de Boltzmann. Assim como a energia U é igual a menos µ, a fração de átomos com venda dipolar B é proporcional a, então vai estar aqui a expressão. São os dipolos que estão na mesma direção. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a probabilidade de eu encontrar um dipolo com uma energia U é um P₀, certo? Uma constante, vezes o fator de Boltzmann. Se o dipolo está alinhado com o campo magnético, ou seja, são esses vermelhos aqui, certo? Está com o spin para cima, eu vou ter esse sinal de menos, com esse sinal de menos, vai produzir um sinal de mais aqui, certo? E se o dipolo estiver apontado para baixo, certo? Em relação ao campo magnético, então o campo magnético está para cima e ele está para baixo, é tipo esses azuis aqui, eu vou ter P₀, que é uma constante exponencial de menos Bzinho, menos µB sobre KT. Como eu só tenho essas duas possibilidades, a soma dessas duas probabilidades tem que dar 1, de tal forma que se eu somar esse termo, mais esse termo tem que dar 1, normalizando, eu descubro que P₀ é 1 sobre a soma dos exponenciais com sinal trocado. Volta para cá. Mostre que o módulo da magnetização é M, da densidade, número de partículas por unidade de volume, número de átomos por unidade de volume, N, µ, que é o momento de polo magnético, esse µ é o do spin da partícula, certo? Ele é o magneton de Bohr, ok? O magneton de Bohr, µB, ele é aproximadamente 9 vezes 10 a menos 24. E se você aplicar o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio e calcular o momento de polo magnético para o estado fundamental, sai esse valor aqui, certo? Isso é mecânica quântica velha, né? Que a gente chama. Tá. Mostre que é essa relação aqui, onde eu tenho magnetização é igual à densidade de partículas, o momento de polo magnético vezes a tangente hiperbólica do momento de polo magnético vezes o campo magnético dividido pela constante de Boltzmann, a temperatura. Então, eu volto para cá, certo? Eu já sei quais são as probabilidades, certo? E eu sei que a magnetização, eu sei que a magnetização é, por definição, momento de polo por unidade de volume. Então, eu pego uma certa região, um volumezinho, quanto o número de momentos de polo que tem, o resultante, certo? Então, eu pego os que estão para cima menos o número que está para baixo vezes o momento de polo deles. Esse vai dar o momento de polo resultante. Divido pelo volume, certo? Isso vai me dar a magnetização. Então, eu vou pegar o número de partículas que estão para cima vezes o momento de polo magnético de Bohr menos o número de partículas que estão para baixo vezes o momento de polo magnético de Bohr. Isso daqui dá a magnetização. Esse N aqui é número de partículas por unidade de volume, certo? Que estão para cima e aqui que estão para baixo. O número de partículas que estão para cima por unidade de volume é igual ao número total de partículas por unidade de volume vezes a probabilidade de eu encontrar essas partículas com o spin para cima. E o número de partículas com o spin para baixo vai ser igual ao número total de partículas vezes a probabilidade de eu encontrá-las com o spin para baixo. Portanto, agora eu posso substituir isso daqui aqui, certo? E eu terei, eu terei antes aqui pegando os valores de P, certo? Eu vou ter N exponencial, tá? Substituindo esses caras aqui em cima eu vou encontrar aqui a magnetização é N vezes o magneto de Bohr exponencial, certo? Esse termo aqui é devido aos N mais os spin para cima esse termo aqui é devido aos N menos com o spin para baixo e no denominador aqui está o termo de normalização. Repara bem que isso daqui por definição é tangente hiperbólica, certo? Lembra aquele último capítulo do livro de cálculo 1? Está lá, pode abrir lá, certo? Isso quer dizer que tangente hiperbólica do argumento que é o magneto de Bohr vezes o campo magnético dividido pela constante de Boltzmann-Temperatura. Tá, essa é a magnetização. E esse gráfico aqui, esse gráfico, ele é desse jeito, certo? Joga lá no GeoGebra, no Gnoplote a magnetização em termos do campo magnético ele tem uma assíntota aqui, tem uma assíntota aqui e esse gráfico vem assim, passa no zero. Deixa eu fazer de novo aqui para passar no zero. Vai ser o gráfico desse jeito, converge. Quando? Está muito feio meu gráfico, vou fazer uma terceira vez. Aí, agora está bonitinho. Quando o campo magnético é muito pequeno o que vai acontecer? Eu vou poder expandir a tangente hiperbólica do mesmo jeito que eu expando tangente e seno, certo? Então, a tangente hiperbólica vai ser aproximadamente igual ao argumento quando o argumento for muito pequeno. Isso quer dizer que para campos pequenos a magnetização vai ser a densidade de partículas vezes o magneton de Bohr vezes esse argumento aqui. Isso vai ficar o magneton de Bohr ao quadrado vezes o campo magnético dividido pela constante de Boltzmann-Temperatura. Quando o campo magnético tende a infinito ele vai convergir para a máxima magnetização, magnetização máxima, certo? Isso quer dizer que a tangente hiperbólica vai convergir a 1, porque quando a tangente hiperbólica é de infinito, é 1. Isso quer dizer que a magnetização máxima é o que está aqui na frente, certo? Então, a gente mostrou, você entendeu, isso faz parte do capítulo de magnetização. Agora, eu posso responder o problema. Utilizando esse modelo, está vendo? O gráfico está bonitinho aqui. É linear aqui, né? Aproximadamente linear, que é a lei de Corrie, que é essa primeira parte aqui. E depois ele vai convergir para a máxima magnetização quando o campo magnético vai para infinito. Legal para caramba, hein? Legal para caramba. Tá. Daí assim. Utilizando esse modelo, desexpresando a contribuição de a magnética, determina a suscetibilidade magnética para pequenos campos magnetizantes. Então, está aqui o que é a suscetibilidade. A suscetibilidade é a magnetização dividido pelo campo magnetizante. O campo magnetizante é o campo devido às correntes livres. Vai ser do lado do eletroímã que está produzindo o campo magnético, que está magnetizando o meu material. Então, quem está produzindo esse B? Sei lá, um eletroímã que está aqui por fora. Eu tenho um eletroímã aqui em cima, aqui embaixo, está produzindo esse campo B. O campo magnetizante é B dividido pelo µ0, certo? Ele não entra em conta o µ0, não entra em conta as probabilidades do meio. Ele é devido apenas pela corrente e a distância. Ele é dado por ampere por metro. Então, para eu converter o campo magnetizante em campo magnético, é só substituir H por B por µ0. Onde µ0 é a permeabilidade magnética do vácuo é igual a 4π vezes 10⁻⁷ por definição, certo? Então, substituindo o M para pequenos campos, que é o que ele quer, esse daqui é o M para pequenos campos, vou dividir por B e multiplicar por µ0, eu vou ter essa expressão aqui. Tá, daí ele quer a sustentabilidade para o alumínio. Então, substituindo aqui para o alumínio, ele diz que o alumínio contribui com um magneton de Bohr para cada átomo, certo? Então, eu só preciso contar o número total de átomos. O número de átomos por unidade de volume é a massa por unidade de volume dividido pela massa de um átomo. A massa de um átomo é a massa atômica, certo? Que vai estar em gramas por mol, dividido pelo número de Avogrado. Então, o número de Avogrado vai aparecer aqui em cima. Substituindo, eu vou ter magneton de Bohr, constante de Boltzmann, não, não vou entrar agora. Isso daqui só entra número de Avogrado, densidade do alumínio, que é 2.700, massa atômica, que é 27 vezes 10⁻³, quilograma por mol, tem que estar em quilograma em cima e embaixo, corta, corta, vai dar 6 vezes 10⁶. É só lembrar que o número de átomos por unidade de volume é da ordem de 10 a 29. Isso é uma conta que a gente sempre faz, a gente sempre chega nesse resultado. Então, está certo, né? Está certo. Tá, achei o N. Agora que eu achei o N, eu posso calcular a suscetibilidade aplicando essa fórmula aqui. Aplicando essa fórmula aqui, eu terei µ0 é 4π vezes 10⁻⁷, N é 6 vezes 10⁻¹, magneton de Bohr ao quadrado, vai ficar esse termo aqui ao quadrado, 81 vezes 10⁻⁴, constante de Boltzmann, 7 sobre 5 vezes 10⁻³, está aqui, e a temperatura que ele quer é 300 Kelvin, temperatura ambiente. Substituindo, isso daqui vai ficar 1,5 vezes 10⁻³. Isso daqui significa a contribuição diamagnética, se eu não me engano, dá 10⁻⁴, dá a ordem de 10⁻⁴. No pau da viola, 10⁻³. Então, eu acredito que o alumínio é um material paramagnético. Vamos ver se o alumínio é paramagnético mesmo. Onde é que está? Eu tinha acabado de ver o alumínio aqui. Procurei aqui, constante de Boltzmann. O alumínio. O alumínio. Vamos pegar aqui. Olha só. Mas a física básica é fantástica, né? Olha só o que está escrito aqui. Classe magnética do alumínio, paramagnético. Puta merda, hein? É, mas a gente tinha que calcular a contribuição diamagnética para ter certeza que ele era paramagnético, mas tudo bem. Paramagnético, a suscetibilidade total é positiva. Diamagnético, a suscetibilidade total é negativa. Onde a suscetibilidade total, eu tenho que incluir a contribuição diamagnética, que não tem nenhum exercício aqui. Eu não vou conseguir explicar isso a sua hora da noite. Tá. Segunda coisa que ele pergunta é considera e não, como é? E a máxima magnetização? Bem, a máxima magnetização, a gente já sabe que é só densidade de partículas vezes o magneton de Bohr. Então, densidade de partículas, eu já tenho aqui, 6 vezes 10 a 28, magneton de Bohr, 9 vezes 10 a menos 24, substituindo aqui, isso daqui da ampere por metro, convertendo, dá 540 ampere por milímetro. Certo? E era essa a resposta lá do simulado. Espero que você tenha gostado. Esse é um exercício que, putz, disso daqui para cima é só o cálister depois disso daqui, viu?